Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio pra vocês de GTA V Vida do Crime. Galera, eu tô iniciando essa série aqui, mano, só tem poucos episódios e eu tô contando a história, tô mostrando bem como que vai ser, beleza? Então, galera, faça o seguinte, deixa o likezão, vamos bater 20 mil likes aqui, mano, eu sei que dá pra bater, mano, porque vai passar das 90 mil visualizações, Então, tipo, deixa o like, mano, deixa o like pra ajudar, beleza? E se inscreva aqui pra gente chegar aos 2 milhões, os queridos 2 milhões, que até hoje eu tô com vontade de chegar e a gente não chega, mano. Então se inscreva aí, beleza? Galera, a série tá um pouco devagar porque é um início, beleza? É contando a história pra mostrar como que ele vai evoluindo. Então acompanhe bem, mano, que essa série aqui tem muita coisa pela frente ainda, beleza? E quem quer ser apoiador do canal, mano, clique aí no link da descrição aí, se torne membro, beleza? Que vai ajudar o canal com R$7,99 por mês, você ajuda o canal e tem conteúdos exclusivos pra você, beleza? Isso aí é só pra quem quiser mesmo, pode crer? Então tamo junto, velho, é nóis, e bora pro vídeo. Vai, doidão, vai. Se você tentar fugir com a moto, dá um tiro na sua nuca aqui, viado. Desce, 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 desce. Arrombado? Você não gosta de invadir a favela dos outros? Sobe aí, parceiro, sobe. Sobe essa escadinha aqui na frente aqui, ó. O chefe vai dar uma bala na sua boca, a gente vai enfiar o cano da Glox e vai vir. É, doidão, é, vai enfiar a bala em quem, doidão? Vocês invadiram a favela e perderam, doidão, vocês não tão vendo isso, não? Tá pagando de gostosão ainda, parceiro? Sobe aqui a escada aqui, ó. Vocês ganharam a batalha, mas não ganharam a guerra, não, pô. Ah, meu irmão, pra ganhar a guerra é fácil, tá ligado? Tenta invadir de novo ali que você vai vir, doidão. Vai, entra aqui nessa portinha aqui, nessa portinha aqui, ó. Não me empurra não, pô, me empurra não. Vai, doidão, é pra hoje, rapaz, né? Vai, doidão. Aí, fica quietinho, fica quietinho. Aí, ô. Aí, ô, ô Tico, aí, ô Tico. O negócio é o seguinte. Aí, melhor. O negócio é o seguinte, mano. Invadiram a favela ali, você tá ligado, né? Com certeza já passaram o radinho pra você, pro Cascão, pra todo mundo, né? Tô ligado, meu irmão. Só tava eu e o Marmita lá, mano. Só eu e o Marmita. Marmita de Presidiano. Mas, irmão, cala a boca, doido. Cala a boca, eu tô perdendo a paciência contigo, na moral. Cala a boca, velho. Aí, mano, trocamos Trocamos, trocamos o tiro lá com os caras lá Matamos todo mundo, sobrou esse pilantra aqui, mano Ó, sobrou esse pilantra aqui, eu trouxe de presente Pra vocês aí, tá ligado? Ah, pode crer pro trabalho aí O Casca vai ficar felizão com isso aí É, tomara que ele fique sabendo, né Porque das coisas ruins ele fica sabendo Agora das coisas boas Ô, meu irmão, cala a boca, velho, tô falando pra você calar a boca, doidão Aí, meu irmão, cala a boca, doidão Cala a sua boca aí, parceiro Aí, ó, tá entregue isso Faz se você quiser com ele, beleza? Não, 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 vamos subir ali, menor Subir aonde, rapaz? Aí, vai, doidão, vai, 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 vai Segue ele aí, segue aí Ele tá mandando você ir pra lá, é porque é pra você ir pra lá, doido Mas respeitei comigo Vai, doidão, vai, eu não tenho tempo Bora, boiola Sobe, 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 sobe Oi Fica lá na ponta, ó, ó Fica lá na ponta, ó, na ponta do telhado lá, ó Fica lá, fica lá Isso, doidão, tá conseguindo até a correnta de boa, né Cala a boca Aí, ó Ajoelha aí, ô vagabundo Ajoelha aí, ajoelha aí, ajoelha aí, ajoelha aí Não, minha flor Aí, ó Eu vou lá, hein, parceiro Eu vou lá, hein, parceiro, beleza? Vai pra onde, doido? Ué, vou voltar pra minha contenção lá, doido Cê vai matar esse cara aqui agora Cê vai executar ele, tá ligado? Não, mano, parceiro Cala a boca Ô, véi, ô, ô, chega aqui, chega aqui Caraca, que merda, mano Ô Cê quer que eu mate esse cara aí, véi? Claro Mano, isso não é de mim, não, doido Matar o cara assim do nada, pô Sangue frio Ô, moleque Tu já sequestrou o cara, doido Isso ainda é nada, não Caraca, doido Isso, tipo O que aconteceu ali na favela foi trocação Então a gente não vê Mas agora o cara ali, ajoelhado, desarmado Eu vou matar o cara, pô Ô, doidão Cê já tá na merda com o Cascão, tá ligado? Cê não quer que ele fique sabendo disso, não Que cê não tá querendo matar esse viatinho aí, né? Ah, desgrama, velho Na moral, cê não pode Não pode fazer isso aí, não, véi? Por mim? Eu te dou arma aqui Eu não vou fazer nada Você sequestrou o cara Agora cê terminou o serviço Caraca, mano, que merda, mano Desgrama, onde eu fui me enfiar, velho? Beleza, doidão Beleza, então Beleza Tá me estranhando Não, pô É porque eu sou novo nisso, entendeu? Eu sou novo nisso Eu não sou de matar as pessoas Agora eu vou chegar ali Vou ter que matar o cara ali, pô Aí, ó Seu telefone tá tocando aí, mano Ô, meu? É, o seu mesmo Minha mulher Minha mulher Vai lá, mano Vai lá que essa mulher vai fazer alguma coisa contigo aí, mano Caraca, velho Na moral Eu vou ter que... Alô Eita, mano Ó, eu vou... Não, desculpa Eita, mano Ela descobriu minha amante Eita, doido Como assim descobriu sua... Ah, velho Eu vou ter que resolver essa merda que eu fiz aqui, velho Aí, doidão Ô, ô, ô Quem mandou você ficar em pé? Era pra você ficar ajoelhado, doidão Olha aqui pra mim Perdão, perdão Perdão? Você não tá falando que eu ia pagar por isso e isso e aquilo, doidão? Não, por favor Eu tô tremendo aqui, porra Rapaz, tá tremendo mesmo O queixo chega a estar grudado Nem se mexe Tá tremendo mesmo, hein, parceiro Aí, na moral, velho Na moral, eu não queria te matar, não, velho Mas você se meteu no lugar errado Na hora errada, entendeu, parceiro? Agora, se eu não te matar Quem vai morrer sou eu, doidão Você consegue entender isso? Não, velho Ah, desgrama, velho Que pagar, mano Que pagar Eu dei o meu dinheiro Caramba, o que esse cara foi arrumar pra mim, velho Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus Mano, cala a boca, velho Cala a boca, eu tô... Ah, desgrama, velho Caraca, meu irmão Aí, na moral Posso te falar uma parada, mano? Aí, fala, fala Não vai ter outro jeito, tá ligado, mano? Não vai ter outro jeito Eu vou ter que te matar, doidão Toma, toma Ah, desgrama Vai pra vala, vai Caramba Caraca, velho Matei o cara, mano Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, ele deve ter batido no muro aqui Deve ter capotado pra lá, mano Caraca, eu não acredito que eu fiz isso, mano Matei o cara sangue frio, velho Eu não sei o que eu tô me tornando Todo dia eu... Todo dia eu olho pra mim mesmo E dá vontade de... De... Desaparecer, velho De me matar, tá ligado? Que merda, mano Três tiros no peito, mano Três tiros no peito, velho Esse cara agora já era, mano Vou voltar pra minha contenção Porque... Essa guerra que o Cascão arrumou aí Não dá, né, parceiro? Acendeu o farol aqui Partiu Ai, meu Deus do céu Deus me salvou Meu, ainda bem que eu tava de colete Meu Deus do céu Deus me deu mais uma chance de vida Ai... Ai, meu Deus Eu acho que é aqui Chefe... Calçarem É isso aí, mano Olha aí, velho Mas que é aqui na esquerda Que eles marcaram aqui, ó Ai... Olha... Olha aqui o carro que Aqui mesmo Vai, olha... Uh... schme alguma... Uuuh... Uh... Uh... Não deu certo, o tiro até foi muito forte, eles mataram todos os nossos, eu fui o único, o único que conseguiu sobreviver, certo chefe? Como você pode ver aqui ó, estou com 3 tiros aqui no meu peito, só que eu estou escolhido, certo chefe? Meu, o vaporzinho foi muito burro chefe, você não tem noção, você não tem muita noção, ele deu 3 tiros e eu caí muito alto, muito alto mesmo. De vez ele conferir lá que eu estava caído e nada, ele foi embora, ele foi muito burro chefe, mas por um agora aí eu estou vivo né? Você é um imbecil mesmo né? Eu? Por que pô? É menor, vamos ter que procurar outro jeito de resolver isso aí viu? Oxi Pode passar isso aí Não mano, não não, vai sair Caraca doidão, na moral, hoje o dia está bonito, nem parece que invadiram a favela aqui ontem, nem parece que invadiram, parece que está tudo normal ó, acho que esse povo... Eita mano, a vendia está aberta ali, será? Acho que não mano, parece que esse povo está tudo acostumado mano com o tiroteio, você está ficando doido mano, o maior tiroteio ontem morreu um monte de gente mano, noite inteira rabecão tirando o corpo daqui, e as pessoas aqui tudo de boa como se nada tivesse acontecido E eu hein, a palbazinha está fervendo ali hein, eita que... Ah não Ih rapaziada É isso aí, tá ligado? Ih rapaziada Qual o problema aí mano, qual o problema aí? O problema é que as caminhões para você aí né, qual foi? Aham, apareceu né? Chega aqui compadre, na moral, chega aqui, chega aqui, chega aqui, você mesmo Os caras estão me tirando hein Aí mano, na moral, eu que estou te tirando, aquele dia que a gente foi fazer o assalto lá na lojinha lá, você prometeu para mim que não ia falar nada para o Cascão viado Ei menino, eu tenho aqui o telefone hein Noidão, você está ligado né? Porra viado, você prometeu para mim doido, você falou que não ia falar nada para o Cascão, você chegou lá e falou mano, falou que eu arreguei no bagulho para me queimar Tem que fazer o meu né meu parceiro, tem que fazer a minha moral né? Ah, beleza, então você tem que subir em cima de mim para poder fazer a sua moral Não, eu sempre mesmo Tinha necessidade não parceira, a gente não conseguiu roubar a parada E aí feijão Sai doido, sai de cima de mim doido, sai de cima de mim Sai de cima de mim Descentei o cara, estou falando com o cara aqui O doidão, cala a boca mano, já estou sem paciência já que o cara me dedurou aqui já, você vai ficar falando merda Vai ficar até a tarde de gala aí Aí doidão, já que você é tão baba ovo aí do... Meu irmão, cala a boca doido, deixa eu falar velho Porra, esses caras estão tirando hein viado Ó, o negócio é o seguinte, já que você é tão baba ovo do cascão assim viado, que você conta tudo para ele Fala com ele viado, fala com ele que eu fazia faculdade, entendeu, quase terminei minha faculdade Fala com ele que eu sou estudado, que isso aqui não é vida para mim não Fala com ele que se ele quiser um braço mesmo direito, fala com ele se ele quiser ganhar dinheiro mesmo Administração, pessoa que sabe fazer cálculo, é eu, tá ligado parceiro? Eu manjo de tudo parceiro, tá ligado? Faça até planilha para ele, até planilha, até planilha se ele quiser Se ele quiser triplicar o lucro dele, fala com ele que é comigo, tá ligado? Rapaz, ele quer saber de negocinho de matemática não, é um negócio assim, tá vendo esse carro que atrás de mim? Tô vendo, tô vendo parceiro Vai fazer o seguinte, vai pegar uma armita E leva esse carro onde é que tem o endereço dele, pregar no para-brisa, tá ligado? Leva lá nesse endereço que tá ali O que que tem dentro do carro, mano? Tem droga Pensei que vocês não iam me avisar, tá ligado? Entendi Caraca, eu vou ter que fazer essa missão então agora também É cheio de missão, vocês são cheio de missão, né parceiro? Cheio de missão, ninguém faz nada, só eu que tenho que fazer Mano, só porque eu sou novato, tô começando a ficar puto com isso já, mano Só porque eu sou novato, vocês colocam tudo nas minhas costas, mano Eu fiquei na contenção a noite inteira, troquei tiro, eu e marmita, só eu e marmita, mano Conta cinquenta pessoas, tá ligado? Acabou Oh, esses caras tão tirando, velho Você que tá achando ruim, resolve pro Cascão, doido Se quiser eu chamo pro Cascão, não resolve sem Então você tem que chamar o Cascão, viado Eu vou perguntar na cara dele, mano Vou perguntar na cara dele se ele tá mandando eu fazer isso tudo Ou se é vocês que tão querendo fugir de serviço aí e jogando pra cima de mim, tá ligado? Que isso tá muito estranho, viado Não é possível, viado Não é possível que o Cascão ia confiar tanta coisa em um novato assim não Eu acho que vocês tão correndo de serviço Se não fosse... Se fosse antes... Chega! Chega! Qual é a discreta? Ô meu irmão, você tá ficando doido, marmita? Vão paraí, vão paraí Vão paraí, vão paraí Vão paraí, vão paraí Tá ligado? Vou lá levar essa parada aí. Vambora, Marmita. Eu tô passando a roda já. Bora, menor. Na moral, tô começando a me estressar com esses caras aí já, hein, Marmita. Na moral. Baixa, menor. Aí, ô Marmita, dá o papo pra mim, viado. Bom trabalho aí pra você, tá? Cala a boca, doidão. Mete o pé. Mete o pé. Na moral, viado, um dia eu vou passar esses caras, mano. Esses dois aí, principalmente, mano. Ai, o feijão não era assim não, viado. Acho que ele não gosta de tu, não. Acho que ele pegou o ebode de você, viado. Pois é, viado. Por quê, doido? Por quê? Não sei, viado. Só por quê? Só por quê meu cabelo é liso e o dele não é? Pô, você viu o cabelo dele como é que é, doido? De acho, parece um cocô de rolinho o cabelo dele. Minha mãe, esses dias, eu fui brincar com ele pra pegar e ele ficou bravo, velho. Ah, não, não, não. Tirou a pistola pra minha mãe e deu um pau nele. Ah, não tô acreditando nisso. Ô Marmita, na moral, dá um jeito aí, Marmita. Pera aí. Dá um jeito aí, quebra o vidro lá, poca o vidro e tira esse carro da frente. Morador, já falei, aqui é ponto de fuga. Morador fica parando no carro. Ei, desgraça. Calma aí, doidão. Ô Marmita, pelo amor de Deus, mano. É só tirar o carro aí, o cara da venda e correndo aí, mano. Puta que pariu, o Marmita é doido, velho. Olha as ideias desse cara, velho. Qual é, Marmita? Eu sei paciência, eu sei paciência. Pô, vendo isso aí, viado. Já vi um papo pra ele, já. Porra, viado. Aê, namorão, voltando ao assunto lá. Esse cara aí, tá ligado? Esse bicho aí, o Tsunaron Blaze ali. Como é que é o nome dele mesmo? Feijão. Esse cara, viado, prometeu pra mim que não ia contar pro Cascão, viado. Que eu não conseguia assaltar o negócio lá, tá ligado? Que eu tive dó do cara. Você não acredita no feijão, não, né? Pois é, acreditei. Ele fez eu acreditar, mano. Chegou ali e me queimou pra poder ganhar crédito, tá ligado? Falar que ele fez a parada sozinho. Mas ele não fez sozinho, não, mano. Não fez sozinho, não. Nós tava junto lá nessa daí, tá ligado? E beleza. Esse foi o de menos. Esse foi o de menos. Aí agora, mano, sabe o que eu tô estranhando? Estranhando? Sai, pô. Sabe que eu tô estranhando? Pode falar. Tudo, tudo, tudo que tem que fazer na favela sou eu que tem que fazer, viado. O vapor. O vapor tem que fazer, tá ligado? É o feijão que dá o papo pro Cascão lá, viado. Pois é, mano. Mas tudo sou eu, mano. Você acha que o Cascão mandou eu levar essa droga aqui? Não, é o feijão. Logo o vapor, mano? Logo o vapor. Olha aí, ô... DJ, se liga aqui. Você tem que armar pro feijão, viado. Não, o feijão vai ter o dele, mano. Relaxa que o feijão vai ter o dele. O negócio é o seguinte. Você acha que o chefão lá, o Cascão, vai chegar e vai falar bem assim. Aí, ó... Manda o vaporzinho, que é inexperiente, levar lá a droga pra gente. Tá doido? Até parece que esses caras tão fugindo de trabalho, tão jogando tudo nas minhas costas, mano. Aí eu falei pra ele chamar o Cascão. Você vai ver se ele vai chamar. Vai chamar nada, mano. Vai chamar nada, que senão vai queimar ele, tá ligado? Mas beleza. Vamos lá entregar essa droga aí, mano, que eu tô de saco cheio já, mano. E a gente não pode parar em polícia, não pode parar em nada, porque o carro tá cheio de droga, mano. Vambora. Vambora. Caraca, mano, que rua é essa, mano? Não tem nada. Aí, tem uns caras ali, ó. Tem uns caras ali, mano. Relaxa, relaxa. Esse daí, meu. Eita, caramba, eu subi cima da calçada. É o Magrelinho. Eita, aí Zé, ó. Aí Zé, ó. Ah, doidão. Uba. Costa de rede, ó. Chega de rede aí. Chega de rede, chega de rede. Tem maldade, tem maldade. Vamos embora. Eita, mano. Colocar onde o carro, mano? Chega aqui, ó. No pallet aqui, ó. Pode ir, pode ir. Pode ver, pode ver. Pode ir, pode ir. Pode vir, pode vir. Aí, chega, 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 chega. Beleza. Deixa eu abrir o negócio aqui, mano. Abre aí. Aí, abriu aí? Abriu. Coloca aqui, ó. Deu? Deu. Tá certo, tá certo. Aguenta aí, aguenta aí. Faz a contabilidade aqui, hein. Aguenta aí, aguenta aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom. Aí. Primeiro de total, mais um. Ai, sabe contar não, hein, parceiro? Cinco, tem nove aí. Nove pacote aí. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Aquela é burra mesmo. Relaxa. Mas aí, o Cássico pediu pra entregar aí, ó. Tá entregue, tá ligado? E é isso aí, mano. Agora a gente vai meter o pé porque você tá ligado, né? Correria braba, tamo em guerra. O bagulho é doido. Morou, morou. Morou. Morou, morou. Se tava em guerra, né? Se quiser uma força aí, tá ligado? Nós temos armamento bruto aí, nós podemos ajudar vocês, mas é aliado, mano. Tô ligado, tô ligado. Ih, caralho, mano. Caraca, doidão, que bagulho doido, mano. Pode tá ligado, né? Beleza, eu falo com ele lá. Eu falo, eu falo não, né? Eu falo pro Feijão, Feijão passa um papo pra eles lá, mano. Feijão é firmeza, né? Mas tem hora que ele paga de doido. Nem fala em Feijão, não. Você conhece Feijão? Conheço, pô, meu... Tá ligado? O que é isso aí, rapaz? Aí, ó. Valeu aí, rapaz. Fala aí, fala aí, Cascão, hein. E aí, careca? Qual foi? Continua pegando minha prima, velho? É lógico, né? Vou meter o pé, vou meter o pé, ô marmita. Vou meter o pé, porque você tá... Eu entendo junto, é, rapaziada. Foi mesmo que eu tô aí. É coletividade, é coletividade. Faça bom proveito aí dessa parada aí, mano. Pode crer? Ô marmita. Oi. Caralho, doido. Muita droga, a gente tava dentro do carro. Se a gente parasse numa blitz, que merda ia dar, mano? Não, mas já ia ser preso já, né? Não adianta nem rezar, amigão. Tá doido, muito quino ali, mano. Aquilo ali é da pura ainda, tá ligado? O negócio é que os caras vão fermentar, vão fazer tudo certinho daquilo ali. Vai se transformar em muito, velho. Vai deixar a baseada na briga eterna. Deixa eu falar. Hum. Sabe aquele neguinho ali que tava com as correntes? Uhum. Sabe quantos tiros esse moleque levou e tá vivo? Quantos? 24 tiros, velho. É o tal do cachumba, né, viado? Sim, mesmo. Levou 24 tiros, velho. Tá doido, velho. Não sei como que esse cara tá vivo. Esse cara não morre nunca mais, eu acho. Não. Foi 10? 24 tiros, moleque, tá vivo, hein? Pois é, mano. Caraca, doido. Na moral, aí, passa o rádio lá pro Feijão, fala que foi tudo certo. Deixa eu parar aqui, mano. Aí, mano, fala com ele que eu não quero falar, não. Apertei o botão pra falar com ele. E aí, Feijão? E aí, Feijão? Não é explico, não é, mano? Aí, o bagulho já foi tudo entregue aqui, tá sussa. Demorou, viado. Bota... Chega aqui na favela, que tem mais coisa pra você fazer. Bota de pá, cachorreira. Tamo chegando aí já. Demorou? Demorou, viado. O negócio é o seguinte, mano. Entregamos tudo... Que isso, que isso, mano? Tão atirando aqui, velho. Caraca, doido de pedra. Vou desligar isso aqui, mano. O que é que tá pegando? O que é menor? Desliguei, desliguei, mano. Cara, que diabo é isso, mano? Quem tá atirando aí, mano? Atira pra trás aí, viado. Eu não sei não, meu irmão. Atira, atira, mano. Os caras tão atirando na gente, meu irmão. Ele tá atirando, capeta. Caralho, meu irmão. O capeta é você, meu irmão. Tá ficando doido, rapaz. Atira esses caras aí. O cara morreu não, parceiro. Eu tô aqui atrás, viado. Quem tá aqui, mano? O que é isso? Esses caras aí, mano? Ai, caraca, meu irmão. O que é isso? Sim, viado. Eu acho que é daqueles malucos lá que dão... Que maluco, mano. Que maluco, que maluco, mano. Como é que os caras sabem o que é nóis, viado? Não tem como não, parceiro. Ah, não sei, viado. Seguiu. Caraca, que merda, mano. Sai da frente, miséria. Sai da frente, caraca, mano. Na moral. Eita, mano. Joga o rádio fora, viado. Joga o rádio fora, viado. Como que não vai falar com feijão? Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Eita, porra. Os caras tão vindo aí? Os caras tão vindo aí? Eles tão atacando bomba, eu acho, rapaz. Caralho, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Tô escutando os tiros, mano. Eita, porra. Que que foi, Dedão? Que que foi? Eles tá bem na cola aqui. Caralho, eles tão atirando no carro, mano. Nós vamos morrer, viado. Nós vamos morrer, viado. Vamos não, viado. Hoje não. Que merda, mano. Que merda. Como não? Como não? Como não? Não, você tá ficando doido. Os caras tão sentando bala aí, mano. Não vai morrer, não, rapaz. Atira neles aí, mano. Faz alguma coisa aí, parceiro. Olha o tiro passando aqui, mano. Na nuca aqui, ó. Passando na orelha, viado. Ai, caraca. Abaixa aí, viado. Não dá, mano. O máximo que eu consigo abaixar é isso, mano. Caraca, que merda, velho. Nossa, 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 velho. Vambora, 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 velho. Oi. A munição tá acabando, viado. Ai, velho, desgrama. Caraca, eles tão atirando, velho. Vai pro inferno, seus carniças. Break this down, there's more golden. They're about to see us glow, there's more golden. Yeah, more golden. Baby, we're more golden. They're about to see us shine, there's more golden.